Concurso PM Rio Grande do Norte, locais de provas liberados, você já pode consultar o seu no site da banca IBFC. E para você ficar bem mais preparado para as provas PM Rio Grande do Norte, que vão ocorrer no domingo, dia 16, eu quero te convidar para o super aulão de véspera presencial em Natal. Olha só, o evento começa às 9 horas e segue até às 18 horas. Local, Monza Palace Hotel, Natal, então é imperdível. Venha participar do super aulão de véspera presencial PM Rio Grande do Norte. Uma super revisão com super caderno de questões com a super equipe de professores do Estou Preparado. A revisão começa às 9 horas e segue até às 18 horas. Garanta já o seu ingresso no super aulão de véspera PM Rio Grande do Norte. Concurso e Disciplinado será aprovado. Música 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 Música